Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, vou colher aqui os meus pepinos. Esses pepininhos, aqui tem alguns aqui, ó, nessa rama, tá? E vou compartilhar aqui com vocês. Primeira colheita do meu pé de pepino, viu, gente? Eu peguei uma bacinha aqui pra mim colocar aqui os pepinos. Então, bora catar os pepinos. Olha, gente, que coisa mais fofa aqui. Os nossos pepininhos. Olha que bonitinho. Tá um sol aqui, gente, mas é um friozinho, mas tá sol. Esse é o pepino de conserva. Tem muita gente que conhece o pepino vermelho, porque a sementinha dele é vermelha. Esse aqui é o primeiro pepino. E eu creio que já está vermelhinha a semente dele, porque ele já tá mudando um pouco de cor. Tá ficando meio amarelado, assim. Eu vou cortar ele pra vocês verem depois, tá? Então, vamos continuar aqui colhendo nossos pepinos. Tem um pequenininho aqui. Olha, aqui embaixo tem mais um... Olha, colheita de nosso pepino. Gente, vou arrancar com a mão, assim, ó. Mas tem que cuidar pra não estragar a raminha dele. Nosso pepino, gente. Eu tinha uma vez um pezinho desse pepino, aí como eu mudei de cidade, eu perdi a rama, né? Quando eu voltei aqui pra casa, não tinha mais a rama. A gente alugou a casa, o pessoal arrancou tudo. Conseguiu a rama de novo desse pepino. Como ele é bem pequenininho, né? Tem que ficar procurando, procurando pra poder achar ele. Tem mais. Mais uns pepinos. Ai, que fofura, gente. Eu amo essas coisinhas. Olha, gente, aqui em cima, ó. Só aqui tem quatro. Ó, um, dois aqui. Vamos pegar primeiro de cima. Uh, caiu a rama. Tá vendo, gente? Como ela escora só nesse preguinho que tá ali, ó. Coloca ela de volta lá. Ó, tá escorada num preguinho que tem na parede, onde pendurar meus barbinhos. Aí, ó. Aqui. Pra vocês verem. Eu estou colhendo, gente, porque é os primeiros e aí não fica muito duro, né? Pra gente tá fazendo a salada, conserva. Olha, já começou a agarrar aqui no pé da... no pezinho da mandioca. Tá aqui, pessoal. Olha aqui, gente. Nossos pepininhos. Não são muitos, são os primeiros, né? Mas ainda tem mais alguns ali pra mim colher. Tá? Então é isso. Vou ver se tem mais alguns e aí eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu achei só esses aqui, ó. Só esses pepininhos. Vou mostrar aqui pra vocês. porque a produção tá começando agora a produzir o pezinho, né? E depois que ele tiver mais frutos eu vou mostrar novamente pra vocês. Agora eu vou ali dentro pra gente cortar. Vou lá dentro pra cortar aquele mais maduro pra vocês verem como que o pepino é por dentro, tá bom? Pessoal, esses são os pepininhos, né? Que a gente colheu. Vou ver qual que tá mais maduro aqui. Acho que é esse. Vamos cortar ele pra gente ver, ó. Tem uns compridos. Então, vamos escolher um aqui pra gente... Vou cortar dois aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu acho que é o mais velho. Ó, já está. Pessoal, esse aqui é o pepino vermelho. E essa sementinha nasce, viu, gente? Vamos cortar outro aqui pra ver. Ó, esse aqui, ó, tá começando a madurecer. Vou cortar um mais novinho. Ó. Ó, gente. Esse aqui é o verde. Pepino que tá mais novo, né? Então, esses aqui estão maduros. Gente, fica uma delícia na conserva, tá? Você dá uma... uma fervida nesse pepino e faz a conserva. Ó, vou colocar tudo junto aqui. pra vocês verem a diferença. Olha, pessoal, coisa mais lindinha o nosso pepino vermelho. Ele fica assim quando tá novinho. Você pode fazer saladinha e você pode fazer conserva dele assim também quando tá maduro. é só você ferver ele assim, ó, inteirinho. Deixa ferver lá uns 5, 8 minutinhos e faz a conserva. É uma delícia. Eu tenho um vídeo antigo aí no canal de quando eu tinha o pezinho desse pepino, tá? É... Eu vou deixar na descrição do vídeo lá o nome certinho desse pepino. porque alguns falam pepino japonês outros falam pepino vermelho mas tem outro nome científico, tá? Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.